para quem já está numa fase mais avançada do seu negócio e já pretende internacionalizar, com a qual não só organizamos missões empresariais a mercados que consideramos emergentes, como temos depois também uma outra marca que talvez seja a mais mediática, mais conhecida, embora que muitas vezes não associada a ANGES, que é o Portugal Fashion, que é a nossa marca de promoção da indústria do vestuário e dos estilistas, onde já estamos neste momento nas principais semanas da moda, não só da Europa, mas noutras zonas do mundo. Assim, muito em termos gerais, é esta a nossa atividade, portanto, para quem não nos conhecia, espero que voltem e alguma coisa que necessitem, estou à vontade para me questionarem, para se dirigirem a mim no Coffee Break, vou estar cá a manhã toda, portanto, sintam-se à vontade para vir-te comigo. Agora, resta-me também aqui agradecer esta parceria com a Growvox, que muito nos orgulha termos uma empresa que já está, tem aqui alguma ligação à ANGES, a promover um evento desta natureza, com um tema tão atual e tão necessário nos dias de hoje. Espero que seja do vosso agrado o workshop e que realmente vos traga mais valias para as vossas empresas, para os vossos negócios. Eu penso que sabem quem são as pessoas que estão comigo, mas, de qualquer forma, ambos da Growvox, o Sérgio Gonçalves e o Luís Diniz, que serão os primeiros oradores aqui desta palestra, que tem aí realmente, agora já toda a gente sabe quem são, já todos descobriram, já não há segredos, mas que penso que temos aqui oradores muito interessantes hoje e que vos vão trazer um conhecimento que vai com certeza ser útil às vossas atividades. Muito obrigada. Antes de começarmos aqui as apresentações, obrigado, Cristina. O meu nome é Luís Diniz, sou o Managing Partner da Growvox, somos uma agência de inovação digital e aquilo que nós queremos fazer mesmo é ajudar a inovar nos negócios. É isto que vimos aqui com cinco sessões muito focadas dentro dos temas, dentro do marketing digital, portanto aquilo que vos queremos transmitir é como é que nós podemos inovar dentro dos modelos de negócio, onde aqui vamos ter o Sérgio que nos falar um pouco desse tema, a abordagem do modelo de negócio e inovação. Eu vou falar o tema medir e otimizar. Teremos depois aqui também o João Gomes, por parte da Google, que nos vem apresentar as soluções do Google AdWords e depois teremos o Vasco Marques, que nos vai focar aqui no marketing digital 360. Ele é um autor de livro nesse sentido. Também estará lá fora o livro, depois que quiserem também ver ou adquirir. Para quem ainda não leu, as pessoas de marketing digital, como é o meu caso, já o li. Foi um dos que me fez também motivar a olhar para esta abordagem 360 dos negócios, porque aquilo que nós temos que fazer é olhar para todos os comunicadores que estão à nossa volta e perceber como é que podemos melhorar os negócios para ter a partir da internet. Bem-vindos, espero que gostem. E, Sérgio, vamos começar aqui com o primeiro tema. Vou pedir só ao Vasco que me ajuda a instalar. Basta pôr no bolso. Vou-te colocar aqui no sítio mais confortável. Não esteja aqui a tua carteira, mas não. Não, não. Agora, muito bom dia. Eu sou Sérgio Gonçalves, eu sou o gestor financeiro da Agrovox. Eu venho-vos falar de modelos de negócio até à inovação, mas, antes de começar, ia desafiá-los a utilizarem o nosso hashtag, que é a Agrovox Uncovered. Esta sessão vai estar toda a ser transmitida em livestream, tanto no Facebook, como no YouTube, como no Twitter. E convido-vos também a tweetarem ao longo do dia e ganharmos alguma tração em termos de redes sociais do que vamos falar. Modelos de negócio. Afinal, o que é que é um modelo de negócio? Todos nós ouvimos, aqui há uns anos tínhamos a expressão plano de negócios, toda a gente falava de planos de negócios, toda a gente pedia uns aos outros o teu plano de negócios e, a uma determinada altura, mudou a moda e passámos a falar de modelo de negócio. E o que acontece muitas vezes é que alguém fala do seu plano de negócio e todos os outros não percebem o que é que ele está a dizer. Não percebem o que é que é o modelo de negócio do seu interlocutor. E a realidade é que continuamos a insistir em falar a nossa língua e os outros sem entenderem. O que acontece é que muitas vezes o plano de negócios só faz sentido na nossa linguagem ou outras vezes é discutido de forma tão superficialmente que os nossos interlocutores não sabem o que é ou não entendem ou até serve apenas para ser apresentado a quem já está no meio e que não faz sentido ficar a saber. O nosso modelo de negócio devia passar da tal alargaviada que ninguém percebe para uma linguagem que seja perceptível por todos. Seja perceptível pelo nosso interlocutor, o nosso cliente, seja perceptível pelo nosso parceiro de negócios, seja perceptível pelo nosso fornecedor ou pelo nosso banco. O modelo de negócio deve ser aquilo que nos permite passar da ideia ao dinheiro. E passando pela fase da concepção da ideia, de estarmos a fazer todos os processos de inovação até criarmos uma linha que nos permita monetizar a nossa ideia, o nosso projeto. Deve ser o racional, deve descrever exatamente como é que vamos criar e entregar valor ao cliente, mas sobretudo como é que vamos tirar valor financeiro na venda dos nossos produtos e serviços. Atualmente, todos os modelos, muita gente apresenta o seu modelo de negócio baseado no modo ao canvas. E quando falamos a nível de marketing digital, estamos a falar exatamente nestes quatro blocos, que é o produto, o cliente, a relação e como é que levamos os nossos produtos ao cliente. Basicamente é o estarmos a vender o nosso sonho. Mas afinal, qual é o nosso modelo de negócio? Se eu perguntar nesta sala, a cada um de vocês, sabem qual é o vosso modelo de negócio? Quem é que é capaz de dizer, em duas palavras, o que é que é, ou qual é a forma de entregar o seu produto ou serviço ao cliente? Estamos a falar de um modelo de negócio que é recorrente? Estamos a falar de um negócio de plataforma? Um free value proposition? Eu ontem perguntava a uma pessoa se conseguia identificar um negócio que fosse dentro deste modelo, o free value proposition. E a pessoa pensou e não identificou automaticamente. Por exemplo, o nosso parceiro da Google é este tipo de negócio. A maior parte do negócio da Google está baseado numa plataforma de acesso livre. Nós utilizamos o Google Drive, o Gmail e não pagamos nada pelaquela solução. Mas podemos ter os business to consumer, os business to business, o peer to peer. Temos uma infinidade de modelos de negócio que podemos usar para levar o nosso produto e serviço até ao cliente. E isto é feito de que maneira? Entendendo o que é que é o job, o que é que é o trabalho que o nosso produto ou serviço resolve ao cliente. É um produto que resolve um benefício funcional, social, emocional, valores humanos. O que é que é? Nós temos que entender logo desde o início o que é que o nosso produto vai resolver ao cliente. Por exemplo, o Tesla é um carro. Se eu perguntar qual é o job que um carro resolve, a maior parte de nós dirá locomoção, ir do ponto A para o ponto B. Mas especificamente o Tesla, qual é o problema que resolve? É um carro como os outros? Podemos dizer é green, é elétrico, é híbrido. Mas qual é o problema que resolve? O que é que eu ganho em comprar um Tesla e não comprar um outro carro híbrido? E o que a Tesla nos vai dizer é que, em termos de ganhos, por exemplo, os carros deles têm uma maior autonomia, conseguem deslocar-se até um raio de 350 km. Ou, por exemplo, não necessitam de uma carga tão frequente. E, acima de tudo, estão a falar de uma imagem de sucesso. A Tesla não está a vender um carro, está a vender um modo de vida. E isto é o que nós temos que entender. Quais são os ganhos que nós proporcionamos aos nossos clientes, com o nosso modelo de negócio, quais são as dores que resolvemos com o nosso produto, e, acima de tudo, o que é que o cliente quer transmitir com este produto. Temos, por exemplo, outro produto que, há uns anos, começou a ser vendido numa cadeia de fast food, que eram os batidos mais espessos. Este estudo foi feito nos Estados Unidos e a marca quis procurar saber o que é que aquele produto servia ao cliente. E foram para um dos restaurantes deles e foram observar e fazer perguntas ao seu cliente. E chegaram à conclusão, primeiro, que nos Estados Unidos, como os carros são de mudanças automáticas e as pessoas fazem deslocações pendulares entre a sua casa e o seu emprego, durante a manhã, passam muitas horas dentro do carro. E como os carros são de mudanças automáticas, eles têm uma mão livre. E ao conduzir, não sabem o que é que há de fazer com ela. Habitualmente, o americano, quando não sabe o que é que há de fazer, come. E eles começaram a ver, se comer os donuts ou qualquer outro tipo de bolo, ficamos com migalhas, ficamos com aquele doce, o que é que eles procuraram? Vamos ver se os chocolates resolvem. Mas os chocolates provocam nos americanos, apesar de tudo, aquele sentimento de estou a comer mais um doce, vou ficar ainda mais cheio. E então, chegaram à conclusão que o melhor seria alguma bebida que lhes dificultasse a vida a consumir, portanto, os batidos são viscosos, obrigam a estar ali, a chupar, e acompanham a viagem toda, com uma vantagem, como depois só vão almoçar muito mais tarde, mantêm-se mais compostos. E isto é o que nós precisamos saber. se estamos a resolver algum problema ao cliente. Tudo bem, mas vão-nos perguntar, então, e como é que eu inovo com isso? Primeiro, se calhar, começarmos a pensar numa conversa de café e começarmos a escrever numa folha que tipo de problemas é que podemos resolver com o nosso produto ou serviço. E, a seguir, vamos sentar e vamos desenhar e vamos pensar, vamos criar métricas, vamos criar objetivos e vamos testar. E testamos e vamos recolher dados e voltamos a ver se as nossas hipóteses estão reais. E aí estamos a entrar no processo de inovação. Ao começarmos o processo de inovação, vamos sempre aferindo, voltando ao início, sempre que necessário, para poder ir ajustando a nossa estratégia de inovação. Porque o foco de tudo é servir o cliente, não com a ideia que nós temos na cabeça que é o problema dele, mas realmente com o problema que ele nos diz que tem. Tudo bem, mas há deem-me dizer, o meu negócio não é igual ao meu vizinho do lado. Eu não posso vender software ou vinhos da mesma maneira, não posso inovar no setor do turismo como inove no setor da venda dos produtos de grande consumo. É verdade, mas o processo pode ser sempre o mesmo. Porque se, por um lado, há produtos que a inovação é óbvia, e estamos a falar daqueles produtos que no dia-a-dia utilizamos, onde podem haver desenvolvimentos de inovação constantes, por exemplo, os brinquedos, há sempre inovação, num segundo patamar passamos a apresentar uma inovação de produtos feitos à medida do consumidor. Vamos ter com ele e dizemos, em vez de lhe apresentar o meu pacote de produtos, diga-me o que é que é as suas necessidades. E vamos lhes fazer uma solução à medida. Mas também podemos ter outro tipo de inovação, que é, por exemplo, o caso da Nespresso ou da Dell, em que, para além de fazerem à medida, ainda têm um extra. Fazem-no com o dinheiro do cliente. Se formos à Dell e quisermos encomendar um computador à nossa medida, com as nossas especificações, eles dizem-nos logo. Pague primeiro e nós vamos construir-lhe o computador. Ou seja, antes de entregarem o produto ou serviço ao consumidor, já têm o dinheiro em caixa. Para mim, é dos modelos mais interessantes que podemos ter. Mas depois temos aqueles modelos de negócio que eu considero já invencíveis. São os modelos de negócio, por exemplo, da Amazon. Temos vários sites que fazem a mesma coisa. Mas eles estabelecem o que é que é o benchmark deste tipo de produtos e como é que fazem, como é que inovaram para vender. Por exemplo, na venda de livros, quando chegaram à conclusão que o livro em papel começa a ter menos vendas, inovam e apresentam o Kindle, a plataforma para venderem os livros eletrónicos. E, efetivamente, todos os concorrentes depois acabaram-nos por seguir. Mas eles estabeleceram o que é que é o padrão. No fundo, nós temos que começar pela análise. Temos que saber onde é que estamos, qual é o nosso meio envolvente, quais são os nossos concorrentes, qual é a indústria, quais são as nossas capacidades internas. Saber se temos uma equipa que está preparada para este processo, está orientada para este processo. E não vale a pena pensarmos que é o management que tem que puxar a carroça. Se o resto da equipa não estiver preparada para inovar, não é possível fazê-lo. Depois, definir a estratégia. E aqui eu vou voltar ao início. Muitas vezes confundimos estratégia com tática. E a estratégia é sempre o onde, onde é que vamos estar, em que segmentos, para que clientes é que vamos servir, e não como é que os vamos fazer. Depois, estabelecer objetivos, métricas, saber quanto é que temos que vender, quando é que temos que vender. implementamos dentro da nossa estrutura. E aqui, novamente, a estrutura interna, a organização, é um fator crítico do sucesso. E depois controlamos. Vemos se vendemos ou se prestamos o número de serviços que queríamos. Vemos porque é que não o fizemos, ou porque é que fizemos com métrica, ou tivemos resultados acima dos esperados. E vamos voltar ao início. Voltar à mesa de ensaio, voltar à mesa de café, e perguntar, novamente, como é que podemos fazer diferente. Porque a solução passa por fazer diferente do meu vizinho do lado. Passa por deixarmos de fazer o business as usual, o negócio de sempre, só porque sempre resultou, e fazer diferente. Em última análise, como diriam no Matrix, querem o comprimido azul, ou querem o comprimido vermelho, não há outra solução. É decidirem como é que lá vamos chegar. Muito obrigado. Depois de cada apresentação, vamos ter também um pequeno momento de debate, se entenderem, de cada apresentação, se houver alguma dúvida, ou se quiserem contrapor com algum argumento, estamos disponíveis. Se não houver, eu passo ao orador o seguinte. Creio que não há. Portanto, passo-te a palavra a ti, Luís.